Oi, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Sou a Helene Gomes e esse é o canal Histórias Incríveis. Muito bem. Hoje aqui é a nossa sessão, que livro é esse? Trago uma reflexão. Este é um livro super bacana, nas minhas pesquisas pelas livrarias. E aí o grande livro é do Oponopono, Sabedoria Havaiana de Cura. Você já ouviu falar? Este aqui é da editora Vozes. Autores Jean, Gracie, Dr. Luc Baudin e Nathalie Baudin. Mais uma vez, editora Vozes. Então, muitos vão falar, vão pesquisar a respeito do Oponopono, não sei o que você já leu. Eu gostei muito dessa aqui porque tem uma linguagem bem fácil, ela é bastante didática, acho que os autores foram bem felizes em trazer um pouco desse didatismo em relação a esse assunto. A gente ficar pensando, o que é essa cura? Tem gente que fala, mas é só ficar repetindo palavras, enfim, né? E aqui eles vão contextualizando o que é, o que não é, enfim. Então, a origem da palavra, o que significa Oponopono, achei bastante interessante. Eu separei aqui na página 15, se você quiser acompanhar, ele fala, a realidade física é uma criação dos seus pensamentos. E logo a cria diz, na verdade, o que se dá fora de você não passa da projeção de alguma coisa que vem de dentro de você, a qual poderíamos chamar de crenças, pensamentos ou memórias. Pode ficar pensando, né? A nossa questão cultural também, ela é muito forte, né? A gente aqui, morador do país da América Latina, um país colonizado, que a gente fica procurando a todo momento a nossa identidade, né? Quem somos nós, como eu me vejo nesse universo. Então, às vezes a gente procura realmente uma coisa dentro, mas projeta uma outra coisa ou traz essas memórias. Que pode ser até de antepassados, né? Pode ser de ancestrais, coisas que você não identifica nessa vida, nessa existência, você fica procurando, ah, será que foi na infância? Será que foi na escola? Será que foi no ventre da minha mãe? Ou não conhece minha mãe? Ou como é que foi isso, né? Não sei como foi a gestação, não sei como eu falei a respeito, ou não lembro como foi a minha fase infantil, depois a adolescência, os primeiros relacionamentos, os trabalhos, né? Então são muitas coisas, né? Às vezes um professor te falou uma coisa que você aceitou e você ficou aquilo na cabeça, mesmo seu pai, sua mãe, ou mesmo a sociedade, né? Você acaba acreditando naquilo. E às vezes você fala assim, não, já esqueci, já resolvi. Mas de alguma maneira aquilo continua ali com você, né? Que é quando ele fala das suas crenças ou das suas memórias, até mesmo memórias corporais, né? A coisa fica ali no seu corpo. Então ele vem tratando, né? O livro vai fazendo o que você reflita. Aqui ele diz, né? No entanto, acontece o que acontecer, você não é vítima. Aliás, nunca foi. Você é somente criador de 100% de tudo que lhe acontece. Então o que a gente mentaliza, não mentaliza assim, ah, vou atrair uma coisa ruim pra mim. Lógico que não, né? Mas de repente você mentalizou que não pode ter, que não há nada, é fácil. São meio uns mantras, assim, né? O brinco que a gente acaba tendo. A vida é difícil, a vida é uma luta. Então você vai repetindo isso muitas vezes e acaba vindo, realmente, se concretizando, né? Pode acontecer. Ela diz que a realidade física é uma criação dos nossos pensamentos, isto é, somos criadores de tudo o que acontece conosco. Assim que alguma coisa surgir à sua frente, diz o Dr. Leng, você pode se perguntar o que está acontecendo dentro de você. Que tipo de experiência você está vivenciando? Bacana, né? É um exercício de auto-reconhecimento. Às vezes a gente acha que você conhece muito, mas não, né? Por exemplo, olha, ele fala Quem realmente sou eu? O sofrimento que você vê no outro é uma memória que está se reativando em você, né? A hora de tudo que acontece com você e o afeta é uma memória. Por que eu me envolvi tanto? Por que aquela situação mexeu tanto comigo? Por que eu me irritei tanto? Por que... Será que aquilo também parece comigo? Será que eu estou me vendo ali, é um reflexo, né? Da minha pessoa. Então, ele vai contando aqui, né? O processo do ponopono é de se perdoar, agradecer a si próprio e enviar amor a si mesmo. À medida que esse sofrimento vai desaparecendo em você, ele também desaparece no outro. Quando você diz essas palavras, está dirigindo-as a si mesmo, mas de um modo mais específico. Talvez a criancinha que existe em você pode estar sofrendo, né? Você não tente fazer nem entender nada, apenas pedir. Então, como que eu limpo essas memórias, né? Essa é a grande meta do ponopono, né? Limpar essas memórias, essas crenças, né? Que te deixar no estado de vazio para que você possa se preencher do estado presente. E quando a gente repete as frases, né? Que é sinto muito, perdão, obrigado, eu te amo. E você vira pouco, pouco a pouco, assim, como se fosse mágica, né? Essas memórias indo embora. Então, sinto muito, perdão, obrigado, eu te amo, né? E vira automaticamente, assim, vem mesmo, né? Às vezes você nem está pensando e daqui a pouco você envia para alguma situação. Que também é muito importante. Quando você fala, sinto muito, está dizendo para você, está tudo certo, sinto muito, isso já aconteceu, perdão, né? Se perdoe, perdoe o outro, eu te amo. Você está dizendo que você ama você mesma. Você mesmo, não é? Quem é a pessoa mais importante? Você, porque se a gente não se gostar, não estiver bem com a gente, como que a gente vai oferecer para as pessoas, né? Ah, como que eu vou oferecer amor se eu não sei o que é amor? Tem uma frase muito boa do Carlos Drummond de Andrade, eu acho que é de um livro que ele diz, amar se aprende amando ou sendo amado? Como é que eu vou experimentar esse amor? Amando ou recebendo amor, né? Então, bem, você está numa situação difícil ali, que você não está sabendo lidar com ela, ou você não está querendo dizer, ah, mas foi minha culpa, olha que horrível. Eu que não dei conta, olha quanta negatividade para você mesmo. O que você vai fazer? Segundo aqui o Ho'oponopono, você vai olhar para essa situação de fora, vai olhar para ela e vai dizer, sinto muito, perdão, ou sou grata, ou obrigada, eu te amo. E manda para essa situação, porque às vezes não tem muito o que fazer, né? Às vezes não dependia de você. E aí a gente fica, né, com um chicotinho ali, meu Deus, por que você fez isso? Por que você não fez? O que eu tinha que fazer nesse momento? Então, a finalidade do Ho'oponopono é liberar você de tudo que possa impor obstáculos na sua vida, ou ser fonte de dor, pensar, pesar muito grande, um sofrimento muito grande. Então, quando você repete essas frases, você está se libertando, né? Você está mandando essa energia de perdão para aquilo que está acontecendo, aquilo que não te deixa seguir, fluir. E assim vai, gente, os outros capítulos, né? Esse aqui é bem o primeirão, assim, uma... Um cabelo da origem. Então, olha lá, sinto muito a reconhecer a sua criação. Perdão, porque eu não sabia que tinha isso dentro de mim. Obrigado por me permitir limpar essa memória. E eu te amo, amo você, minha divindade interior. Poderíamos dizer, eu me amo também. Está tudo certo. Então, você pode dizer em voz alta, você pode dizer se está dirigindo ou caminhando, você pode fazer uma prevenção até com ela. Isso é muito importante. O panopono é limpar, 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 limpar. E ser, né, simples. Elas não se explicam e não precisam de grandes discursos. A gente só precisa sentir. Então, quando você reconhece esse perdão, você reconhece essa limpeza, outros olhares vão chegando, né? De unicidade, de quem você é, de uma religação com a Mãe Terra, com a nossa natureza, né? Então, sinto muito o perdão. Obrigada. Eu te amo. Pensa nisso. Vamos refletindo junto. E aqui, mais uma vez, então, que livro é esse? Nossa sessão, que livro é esse? As minhas reflexões. Pode escrever também quais são as suas. O grande livro do Pono Pono. A gente vai aprendendo junto, não é? Tem outras publicações que eu sei bem. Sabedoria Havaiana de Cura. Tudo para o nosso melhor. Estamos precisando, né? Fazer essa limpeza. Sinto muito o perdão. Obrigada. Eu te amo. Muito bem. Espero você até breve. E para a gente manter esse contato, você se inscreve aí no nosso canal, que a ideia é ter muitas histórias incríveis e muitas reflexões também e muita troca de aprendizado. Eu vou lendo tudo o que vocês vão escrevendo por aí e também vou aprendendo, vou refletindo e vou compartilhando. Feito, minha gente? Um grande beijo e até breve. Um grande beijo e até breve.